Tudo bom pessoal, meu nome é Gleison, eu sou piloto privado, checado, e eu estou fazendo o meu piloto comercial agora. Aí eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês o kit de material de piloto comercial que eu utilizo para a banca da ANAC, que é uma continuação do vídeo que o Comandante Luz fez sobre o kit de piloto privado. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhadinha importante, acho que quem não tem o PP ainda, dá uma olhada naquele vídeo e quem já é checado no piloto privado, vê esse vídeo aqui que é uma dica que eu estou dando aí, que foi muito bom para mim para fazer minha banca da ANAC. Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito e se gostar do vídeo, dá um like aqui que é muito importante para a gente continuar com os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Vou começar aqui com uma matéria meio chatinha que ninguém gosta, que é de regulamento de tráfego aéreo. Eu utilizei esse livro aqui, que é do Plínio, que é da Editora Asa. Cara, eu adorei esse livro. Esse livro está atualizado, eles deram uma atualizada no ano passado, está bacana. Foi muito bom para estudar, ele é bem completinho. Então eu recomendo vocês para fazer a prova da ANAC o livro de regulamento de tráfego aéreo IFR da Editora Asa, tá bom? Vamos para o próximo? Vamos lá. Livro de meteorologia. De meteorologia você pode utilizar o mesmo do piloto privado, tá? No caso, eu usei esse, que é o livro do Plínio. Plínio não, perdão, do Bussi. Darcy Bussi. Cara, muito boa a apostila. A apostila tem muito simulado aqui no final. Vou pegar aqui alguma coisa que vocês verem aqui. Simulado. Tem bastante simulado. Então para estudar, para a banca é bom. E vai cair exatamente as mesmas coisas que caiu no PP na matéria de meteorologia. Aqui no final tem o gabarito com o resultado dos simulados. Então, meu, muito boa essa apostila aqui. Recomendo fotos coloridas, vendo de nuvens, tá? Recomendo o livro de meteorologia do nosso amigo Bussi. Para a matéria de... Vamos lá para a teoria de voo? Vamos teoria de voo. Para a teoria de voo, eu recomendo primeiro o livro que foi utilizado também no piloto privado, tá? Que é esse aqui. É o Aerodinâmica e Teoria de Voo. Toções básicas, tá? Do Roma. É legal dar uma revisada, dar uma estudada de novo. Quem não lembra mais, porque cai perguntas de PP também lá na prova de PC. Deve que caia umas 5, 6 perguntas aí de PP. Tá bom? Não sei se você conhece esse livro. Ele também é bem ilustrativo. Tá? Tem bastante coisa aqui. Eu recomendo esse livro aqui para você estudar. Tá? Para o PC. Na matéria também vai precisar desse livro aqui, ó. Que é o de performance de adiões a jato, peso e balanceamento. Tá? Esse livro aqui, ele é do Newton. Muito bom livro também, recomendo, da editora Asa. Eu estudei por esse livro aqui e é bem bacana. Tá? Também, ó. Tem bastante figura. Ele é bem completinho. Tá? E eu recomendo estudar bastante isso aqui, porque cai muita pergunta de peso e balanceamento. Pelo menos umas 3 vai cair. Tá? Também tem o livro de aerodinâmica de alta velocidade. Que também é do Newton, tá? É livro da editora Asa. Ele é bem bacana também, ó. Ele tem bastante desenho. Eu recomendo esse livro aqui para estudar. E ler bastante, porque vai cair umas 3 ou 4 perguntas desse livro aqui também. Tá bom? Vamos lá para a próxima matéria? Vamos lá. Essa aqui é a de conhecimentos técnicos. Você vai ter que dar uma revisadinha também no seu livro de aeronaves e motores. Eu utilizei esse para o meu PP. Tá? Pode ver que ele está até mais escurinho, com a versão mais antiga. E ele é completo, esse livro aqui. Para quem quiser dar uma estudada, vai ter bastante figura também. Tá? Eu recomendo esse livro aqui. Dar uma revisada, porque vai cair umas perguntas. Vai cair umas 4 ou 5 perguntas aqui também. Tá bom? Na mesma matéria, só que para PC, motores a jato. Tá? Da editora Asa. Que é também do Newton, esse livro aqui. Recomendo. Muito bom livro. Esse é completo. Tá? Tem muita coisa aqui. Bastante, bem detalhada. Ele é bom tanto para o PC, como para quem faz curso para mecânico. Tá? Ele é bem completinho. E eu recomendo estudar esse livro aqui e decorar bastante coisa. Porque despenca na ANAC, na prova, pergunta desse livro aqui. Tá bom? Então, aqui falta a última matéria, que não menos importante. Que é a de navegação. A navegação, eu utilizei essa apostila aqui do Titus. Acho que todo mundo conhece o Titus aí, né? Que tem a apostila de piloto privado dele. Essa apostila aqui é sensacional. É uma das melhores apostilas de piloto comercial que eu já vi. Tá? E olha que eu já estudei com outras apostila, com outros livros. E eu recomendo esse aqui. Tá? No final do livro, ó, vem as cartas para você fazer as suas navegações, para poder responder as perguntas. Ó, bem bacana. E aqui no final, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Tem bastante simulado, ó, de navegação. Tem o descritivo. Então, você tem como estudar e tem várias perguntas aqui. Desde a navegação mais simples, até as mais complexas, que são aquelas que a ANAC gosta de jogar na nossa prova. Tá bom, galera? Então, livro aqui, ó, a apostila do Titus, tá? Piloto comercial EFL, eu recomendo. Além disso, o que você vai precisar para navegação? O nosso amigão aqui, ó, que todo mundo gosta de fazer o computador de voo, tá? Você vai usar muito o lado B, principalmente a régua de alta velocidade, que é esse lado aqui, ó. Isso aqui você vai usar para fazer os estimados aqui da sua navegação. Então, se você não tem mais seu computador de voo ou está estragadinho, pode comprar outro e usar, porque vai usar. Sem isso aqui, você não faz a prova. Além disso, você vai precisar de uma régua, tá? Uma régua de navegação com as escalas, porque algumas coisas você vai ter que fazer navegação medindo a distância com a régua, porque não vai estar a distância dos fixos na carta, tá bom? E também aqui, ó, o transferidor, tá? Você vai ter que achar as provas tudo direitinho para poder fazer lá a sua prova da ANAC e estudar. Então, se você não tem o seu transferidor, se você não comprou no PP, então recomendo você comprar isso aqui, porque sem isso aqui você não consegue estudar e nem fazer a prova da ANAC no dia, tá bom? Uma outra régua que eu utilizei, não sei se pode entrar mais na ANAC com isso aqui, tá bom, galera? Mas isso daqui é muito bacana, tá? Que é um computador de entrada de órbita, tá? Não sei se dá para ver bonitinho. Eu usei isso aqui na época, pôde usar... Eu ouvi falar que não está podendo mais entrar com isso aqui na prova, tá? Mas, meu, se você puder comprar um para você estudar, eu acho bacana, porque você entende como fazer a órbita aqui, ele explica bem bacana. Então, você com a apostila faz lá e depois você confirma aqui antes de ver lá se deu certo. Então, você vai pegando uma noção bacana. Funciona e é muito legal isso aqui, cara. Isso aqui já te salva pelo menos de uma pergunta aí de você passar na banca da ANAC. Beleza? E é isso aí, galera. Esses são os materiais que vocês vão ter que utilizar para fazer o... Estudar para o seu PC e o que você vai precisar também na hora para fazer a sua banca na ANAC. Tá bom? Então, se vocês precisarem de material didático, quer saber onde tem esses livros, tem no nosso site, que é o www.pilotshopsorocaba.com.br. E nesse mês de abril de 2018, se você estiver vendo o vídeo agora, a gente está dando uma promoção de 10% de desconto em todos os produtos do site. Então, você vai lá, entra lá, que vai ter um código lá em cima no rodapé do... Rodapé não, lá na parte superior do site, com o código que você vai utilizar para ter o direito ao desconto. Então, galera, comprando esses livros aqui lá, você vai ter um descontão e um preço bem bacana e bem agressivo no mercado. Tá bom? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui na descrição embaixo, que a gente com todo prazer vai responder e tentar ajudar você no máximo que for possível. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!